Olá, agora vou te apresentar como fazer essa linda cascata de flores dentro da xícara. Olha que lindo que ficou isso. Aqui nós colocamos um passarinho, aqui eu coloquei uma borboleta, olha só que projeto lindo. Eu te mostro agora como a gente vai fazer essa montagem, essa cascata, acompanha aí. Vamos agora então conhecer um pouco de como fazer essa cascata. Nesse projeto que vocês acabaram de ver, eu usei essa xícara de porcelana branca e esse pires. Para sustentar ela, eu usei esse fio de energia aqui. Ele é um fio que a gente compra em loja de material elétrico. Veja bem, se você procurar no YouTube, procurar na internet, no Facebook, você vai observar que muitas pessoas usam um processo assim. Eu quero que você note a diferença do que eu fiz aqui, deixa que você já vai entender. Essa parte apoia no pires e essa parte é onde se cola a xícara, ok? Porém, como a xícara é pesada e eu não quero ficar só na dependência da cola, esse pedaço aqui vai nos ajudar, essa curvatura, essa outra curvatura que eu fiz aqui, vai ajudar a segurar o apoio da xícara, o peso dela. Se você notar aqui, praticamente sem cola, ela já fica paradinha ali, ela fica encaixadinha em cima daquele cabo. Isso vai ajudar na sustentação. Nós vamos colocar mais ou menos com o cabo aqui assim e vamos estar colando aqui. Como esse fio é um fio redondo, na parte que vai na xícara, eu cortei com estilete esse pedacinho aqui fora, ó, deixei ele retinho. Então, nós vamos colar aqui. Que cola que eu vou usar? Bom, deixa eu falar pra vocês que antes de a gente começar esse projeto, eu testei duas colas. Eu testei nessa xícara aqui, lógico que é uma xícara mais leve, e eu usei esse fiozinho de cabo mais fino aqui, porque a xícara era menor. Essa aqui eu testei, você vê que é uma cola meio azulzinha ali, verdinha, eu usei a cola epóxi e ela soltou. Por incrível que pareça, ela soltou. Aqui está com cola quente, eu já testei pra tentar tirar ela dali, ela não cai. Então, como a minha xícara agora é mais pesada, eu mudei essa curvatura, ó. Eu ia fazer assim e resolvi fazer assim. Você vai modelando a mão mesmo, vai fazendo até chegar num desenho aqui que você imagina o que fazer. Depois, se precisar dar uma entortadinha na xícara, a gente, aqui ó, no fio a gente entorta e tal. Mas é mais ou menos isso que vai acontecer. Deixa eu te falar quanto a esse fio. Eu imaginei que eu fosse comprar esse fio paralelo 10 aqui, ó. Mas eu achei ele muito flexível ainda. O ideal é esse fio aqui, esse aqui mesmo, pra você entortar só com alicate, ó. Ele é bem, bem forte. Como ele não tinha branco e eu achei essa cor aqui, apesar que ele vai ficar escondido, mas eu comprei esse, eu achei ele de uma espessura bem joia e acabei comprando esse. Mas você pode usar esse fio de energia, esse fio rígido aqui. Vamos então agora iniciar o processo de colagem. Nós vamos começar colando na xícara. Deixa eu tirar aqui pra evitar qualquer impureza. Eu vou colocar embaixo e vou colocar aqui também. Vou colocar uma quantia bem generosa. Eu coloquei aqui uma quantia bem generosa de cola. E vou deixar aqui agora até esfriar. Bom, a cola aqui já esfriou, nós vamos agora colar a xícara. Eu também vou estar tirando todo, qualquer resíduo daqui, qualquer poeira. E vou definir aqui mais ou menos a minha inclinação. Vou deixar o cabo mais ou menos aqui. E vou estar colocando cola. Eu vou passar a cola aqui e na xícara. Então, pra que a cola não esfrie e eu acerte bem a inclinação, eu já vou fazer uma marcação aqui. Mais ou menos eu já sei onde colocar a cola. Então, eu vou passar agora uma quantidade bem interessante de cola aqui embaixo. Olha aqui dentro. Olha isso aqui. Agora nós vamos segurar aqui um pouquinho, até que a cola esfrie totalmente. A nossa xícara já está totalmente colada. Aqui atrás, onde aparecia bem o arame, eu encapei ele com essa fita de papel de arroz. De qualquer forma, nós vamos estar colando algumas flores aqui. Mas se porventura entre elas aparecer alguma coisa, não vai ficar aparecendo aquele tom rosa do arame. E nós vamos, então, agora começar a customização. Eu não sei exatamente como vai ficar. Nós vamos começar, eu acredito que jogando algumas folhas. Vamos começar colando aqui embaixo. Música Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto